Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Lucas 6, 19 O texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, apresenta uma situação bem peculiar. Havia uma multidão que tinha se aproximado para ouvir Jesus. As pessoas também queriam ser curadas de suas doenças e tiveram uma oportunidade maravilhosa. Elas puderam tocar em Jesus. E todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Sim, de Jesus saía um poder que curava. Que maravilha! Não somente ouvir o mestre, mas poder senti-lo realmente, tocando nele. Imaginemos se isso fosse possível hoje. Se pudéssemos encontrar Jesus fisicamente e poder vê-lo, senti-lo e ouvi-lo. Isso seria maravilhoso. Mas é exatamente o que os cristãos sentem pela fé. Ao se reunirem na igreja, os cristãos sabem que a palavra, o próprio Jesus, está presente com eles, como ele mesmo prometeu. Em certa ocasião, Jesus, após vencido a morte por nós e ter ressuscitado, encontrou-se com Tomé. Tomé havia dito que, para crer na ressurreição, precisaria tocar em Jesus. Jesus, então, disse a Tomé, Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Sim, felizes somos nós, porque não vimos, mas cremos e confiamos que Jesus caminha conosco. Essa é a fé que o Espírito Santo realiza em nosso coração pela palavra. Ele nos faz crer e confiar em nosso Salvador Jesus, mesmo sem podermos vê-lo com os nossos olhos e tocá-lo ou senti-lo com as nossas mãos. Pela fé, sabemos que Jesus está presente conosco em cada momento, cada dia, cada instante, como ele mesmo prometeu. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos. Amado Salvador Jesus, somos imensamente gratos pelo teu imenso amor por nós, por nos tocar em tua palavra. Continua conosco sempre pelo teu Espírito Santo, fortalecendo-nos na fé e no teu amor. Amém. É a fé e no teu amor. Abertura